Professores universitários da área da saúde devem ficar aí atentos porque o campus da UFMS de Três Lagoas está com vagas abertas para contratação temporária. O repórter Emerson William tem mais detalhes. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com 19 vagas para professores temporários em todo o estado. Aqui para Três Lagoas são três vagas com salários que variam entre R$ 2.400 e R$ 6.300. Sobre este assunto eu vou conversar com a diretora do campus aqui de Três Lagoas, Larissa Barcelos, que vai falar um pouquinho para a gente a respeito dessas vagas. Larissa, aqui para Três Lagoas essas três vagas para professores temporários são para quais cursos? Bom, nós temos disponíveis então três vagas, sendo duas vagas para o curso de medicina, especificamente para a contratação de professores com formação em medicina. E nós temos também uma vaga para a enfermagem, para a contratação de professor enfermeiro. Então nós temos três vagas, sendo duas delas para professor 20 horas semanais e uma delas para professor 40 horas semanais. E essas contratações, esses professores, na verdade, eles precisam ter títulos específicos? Isso, para as vagas destinadas ao curso de medicina o candidato precisa ter residência médica ou ter alguma especialização que seja reconhecida pelo Ministério da Educação e o professor que vai, ou o candidato que vai concorrer à vaga do curso de enfermagem precisa inicialmente ter o título de doutor. E como que funcionam as inscrições? Até quando vão, se é gratuito ou não? E as provas também? Bom, as inscrições vão abrir no dia 13 de dezembro e vão até o dia 10 de janeiro. São gratuitas, então o candidato entra lá no site concursos.ufms.br e seleciona o ícone de processo seletivo para professor substituto e lá ele vai ter acesso ao edital geral e ao edital específico de cada uma dessas vagas. É interessante reforçar que também no dia 13, cada vaga dessa vai ter um edital específico liberado com assuntos de prova, data, horário, que a comissão especial de avaliação, de seleção vai definir para poder fazer essa seleção e esses candidatos, então, se passarem, estarem trabalhando conosco. As provas, elas são divididas em duas etapas. Nós temos, então, a prova objetiva ou a prova escrita, que está prevista para o dia 24 de janeiro e nós temos a prova didática, que é uma aula que o candidato tem que preparar sobre um tema específico que é sorteado com antecedência e essa prova didática, ela vai acontecer entre os dias 1 e 2 de fevereiro. É interessante também destacar que esse professor ou esse professor contratado, substituto, ele pode atuar com um contrato de seis meses a dois anos, então, depende da demanda e da disponibilidade da vaga e também que o procedimento, ele pode ser feito tanto de maneira presencial quanto à distância, dependendo aí das exigências da banca examinadora ou da comissão de seleção especial, tá? E o salário também diferencia, né? Porque são contratação para 20 e para 40 horas, certo? Isso mesmo, o salário, ele vai variar conforme o regime de trabalho desse professor substituto e conforme a titulação. Então, para os professores que vão ser contratados no regime de 20 horas, o salário gira em torno de 2.600 reais e ele precisa ter a titulação de especialista. Para o professor voltado para a área da enfermagem, ele é 40 horas, precisa ter o título de doutor e aí o salário pode chegar até 6.300 reais. Certo, muito obrigado pelas informações, Larissa. Você pode conferir o edital completo no portal de concursos da UFMS ou também no nosso site do portal rcn67.com.br Eu volto com vocês aos estúdios. E aí